Olha lá no alto do orto, ele tá vivo, o pade não tá morto. Olha lá no alto do orto, ele tá vivo, o pade não tá morto. Viva meu padrinho, viva meu padrinho, Cissurumã. Viva meu padrinho, viva também, Frei Damião. Viva meu padrinho, viva meu padrinho, Cissurumã. Você aí, viva meu padrinho, viva também, Frei Damião. Eu todos os anos, setembro, novembro, vou ao Juazeiro. Alegre e contente, seguindo na frente, Sou mais um Romeu. Vou ver meu padrinho, de bucho cheio, Ô barriga vazia. Ele é o meu pai, ele é o meu santo, é minha alegria. Vocês, olha lá no alto do orto, ele tá vivo, o pade não tá morto. Olha lá no alto do orto, ele tá vivo, o pade não tá morto. Viva meu padrinho, viva meu padrinho, Cissurumã. Viva meu padrinho, viva também, Frei Damião. Viva meu padrinho, viva meu padrinho, Cissurumã. Quero as mãos pra cima. Viva meu padrinho, viva também, Frei Damião. Comigo! Todos os anos, setembro, novembro, vou ao Juazeiro. Tá se ouvindo? Alegre e contente, sorrindo na frente, Sou mais um Romeu. Ó a identidade do Romeu, o chapéu. Vou ver meu padrinho, de bucho cheio, Ô barriga vazia. Ele é o meu pai, ele é o meu santo, é minha alegria. Olha lá no alto do orto, ele tá vivo, o pade não tá morto. Olha lá no alto do orto, ele tá vivo, o pade não tá morto. Olha lá no alto do orto, ele tá vivo, o pade não tá morto. Eu canto em vocês, olha lá no alto do orto, ele tá vivo, o pade não tá morto. 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 Eu canto em você, o pade não tá morto. Ele tá vivo, o pade não tá morto. Ele tá vivo, o pade não tá morto. Olha lá no alto do orto, ele tá vivo, o pade não tá morto. Olha lá no alto do orto, ele tá vivo, o pade não tá morto. Olha lá no alto do orto, ele tá vivo, o pade não tá morto. Olha lá no alto do orto, ele tá vivo, o pade não tá morto. Obrigado.